E aí pessoal, finalmente chegamos a marca de 100 mil inscritos, e por isso decidi trazer aqui pra vocês um vídeo especial, onde irei mostrar quais são os meus 10 predadores favoritos, ou seja, aqueles que mais gosto de ver em ação. Por favor assistam o vídeo até o final, pois no fim estarei passando para agradecer a todos vocês. Sem mais enrolação, vamos para a lista. Em décimo lugar, os Mabecos. Os Mabecos são animais que sempre me chamaram a atenção. Mesmo não sendo tão grandes e fortes como outros canídeos, eles conseguem abater animais poderosos como os búfalos, tudo graças a seu trabalho em equipe. Também conseguem caçar antílopes menores quando estão sozinhos, e conseguem subjulgar até mesmo predadores bem mais fortes que eles. Não tem como não admirar esses cães. 9º lugar, a Orca. Este é sem dúvidas o animal mais inteligente e poderoso desta lista, capaz de abater animais como o tubarão branco, e caçar até mesmo a baleia azul, que é o maior animal do planeta. E quando estes animais caçam, até mesmo o oceano muda de cor. 8º Urso Polar Outro animal que também costuma pintar a paisagem com o sangue de suas presas é o urso polar. Assim como os outros ursos, ele também não tem uma técnica de abate. Apenas vão rasgando suas presas com toda a brutalidade que um urso possui. E claro, ele não poderia ficar de fora desta lista feroz. Em 7º o tigre Quem também não pode ficar de fora é o maior felino do nosso planeta, o tigre. Ver a beleza e o poder deste majestoso predador em ação é algo simplesmente incrível. E se essa lista fosse no quesito poder, ele estaria bem mais acima. 6º Lugar Onça Pintada Falando em poder, em sexto está o felino com a mordida mais poderosa de todas, a nossa rainha pintada. Dona de uma beleza incrível e sendo uma predadora voraz, É sempre impressionante ver ela caçando, principalmente quando a presa é um jacaré. Em 5º Crocodilo do Nilo Os crocodilos são os animais que ocupam a 5ª posição desta lista, em especial o crocodilo do Nilo. Sempre fico impressionado com o tamanho que essas criaturas conseguem atingir. Em alguns casos, só a cabeça deles é quase do tamanho de um guinú. Simplesmente incrível e assustador. Quarta posição, Leopardo O leopardo está longe de ser o felino mais poderoso, mas eu considero ele o mais habilidoso. Conseguem dar incríveis saltos. São velozes. E tem força o suficiente para abater grandes animais como o gado. Sem contar que eles têm um hábito bem peculiar de carregar sua presa para cima das árvores, o que faz dele o melhor escalador dentre todos os grandes felinos. 3º Dragão de Komodo Abrindo o top 3 está o lagarto monstruoso das ilhas de Komodo. Um animal enorme, brutal e voraz, com dentes que rasgam carne com facilidade e com um apetite fora do comum. Já perdi a conta de quantas vezes vi vídeo de dragões de Komodo devorando cabras inteiras e sempre acho isso assustador e absurdamente incrível. Em segundo, Hiena Malhada Assim como muitas pessoas, eu tinha um certo preconceito contra as hienas. Claro, tudo baseado no trauma que elas causaram na gente em Rei Leão, além do fato delas devorarem suas presas vivas. Porém, depois que passei a acompanhar como é realmente a vida selvagem, é que notei o quão incríveis elas são. Mesmo em um ambiente hostil como a savana africana, elas prosperam, graças a seu modo de se alimentar e o fato de reconhecerem quem é mais forte que elas e quem não é. Por isso e outros motivos, eu admiro muito as hienas e deixo elas aqui em segundo lugar. Em primeiro lugar, o Leão E é claro que em primeiro não podia ser outro, além do rei da savana. Ver os leões caçando é sempre espetacular. Esses felinos mandam na savana. Estão muito, mas muito acima de outros predadores terrestres de lá. E minha admiração por eles é tanta, que não é à toa que a foto do perfil do canal é um leão. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe, o dono aqui do canal Planeta Feroz. E vim aqui agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal e me ajudaram a bater essa meta de 100 mil inscritos. Essa sempre foi minha meta inicial, ter um canal com 100 mil inscritos e conseguir a plaquinha do YouTube. E achava que essa meta nunca seria atingida, porque eu pensei, meu, quem vai querer assistir esses meus vídeos aí? Vídeos sem censura. Essa minha voz de Itacoara rachada também não ajuda, né? Mas olha aí, quem diria, já somos 100 mil ferozes e agora estou esperando a minha plaquinha, hein? Tomara que o YouTube mande. O YouTube não... sei lá, viu? Às vezes não gosta muito de mim não, mas vocês sabem como é que é. Então é isso aí pessoal, muito obrigado mesmo de coração a todos vocês que se inscreveram aqui no canal. Espero continuar aí postando vídeo e vocês sempre me acompanhando. Muito obrigado por tudo. Então como eu sempre digo, até o próximo vídeo do nosso Planeta Feroz.